Vantagem azarém. Uma hora e quarenta e três de partida já. Nem detalhe, né? Dois a um. A Zarenka podendo... Vamos ver se ela consegue abrir três a um. Tá difícil, hein? Depois de quarenta a zero no game, duas duplas faltas. Chance para a Esvonareva, chance para a Zarenka. Game, a Zarenka. Depois de ter salvo, vários e vários breaks. Faz três a um, a Zarenka no segundo set. Na jogada anterior, agora na jogada que fechou esse quarto game. Não acredito que a Zarenka errou essa bola. Deixa que caro, né? Não precisava tanto. Poderia ter jogado mais ali no meio da quadra. Esvonareva já tinha dado as costas ali, ó. Era o contra-pé certo, mas sem se arriscar muito. Boa lá, boa da Zarenka. 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 Bola... Ih, rapaz, bola fora. Bola fora. Mas aonde saiu, hein? Ficou no meio da rede azarenca agora. 15 iguais. Ela vai corrigir de novo a bola. Quer ver? Olha lá. Pega a bola. Mostra, olha. Deveria ter feito isso. Olha os erros não forçados. 30 a 26. Muitos erros não forçados, hein? É. Isso explica o baixíssimo número de winners das duas jogadoras. Na rede de novo azarenca. 30 a 15. 30 a 15. Mas você está secando também ela, hein? Não, secando não. Eu estou sendo realista, né? Mas uma dupla falta a sétima dela. No contrapé. E como defendeu. 40 a 30. Chega firme a azarenca. Na paralela. Vibra. E olha pra cima, né? Como quem disse. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Olha só. Foi no corpo. Foi no corpo. Está brava a azarenca. Porque a Svonareva pediu desculpa. Mas ela... Literalmente bate no corpo. Ó. É, mas eu vou te falar uma coisa. Acho que ela ficou mais brava porque a bola bateu na fita, viu? Porque ali a bola do corpo faz parte, se lamenta. É a opção que a Svonareva tinha. Faz parte, é a opção. É a opção. Você tem a paralela, a cruzada ou a adversária? Está pedindo desafio aos arengas. A bola saiu. A bola saiu. Muito, muito. Tudo bem. Tudo igual. 4 a 4. 166 km por arco. É. A bola foi boa. Boa. 40 a 0. Estamos em volta, amigo Senatino do Band de Esportes. E aí a última chance agora para o técnico falar com a zarenca, né? É, vai ter que ler. Ele anotou ali um monte de coisa ali. Mas você tem que acreditar. Você tem que mostrar. O que você tem que mostrar. Está literalmente cochichando ali no ouvido dela, né? Ok. Não. Se você quiser. Não. Obrigado. Não quer que ninguém ouça, mas ele está com o microfone ali, velho. Tchau. Você escolhe. Está arriscando, hein? Está arriscando. Nem tem que pedir. Bola boa. Bola fora, salva o primeiro match point, a zarenca, 30 a 40. Só arriscou agora a zarenca, foi para o golpe de vista. Vai ter que trabalhar com o segundo serviço. Vence o jogo. Vence o jogo. Vence o jogo. Um, dois, dois, seis, seis, quatro, dois, sete a zero. Bola tocou. A bola tocou. Tocou na fita. Chegou atrasada na bola. Faz parte. É. E a zarenca ali com cara de choro tem que chorar mesmo. Chorar porque perdeu a oportunidade o jogo inteiro. Não há nada de se lamentar. Tem que agora pensar, tentar rever alguns pontos aí para o próximo confronto dela. Bom, e a Svonareva, dois jogos, duas vitórias. Liderando o grupo branco, com vitórias. Hoje bem mais complicado do que ontem. Ontem não venceu a Covid com muita tranquilidade. Hoje passou um aperto danado. A zarenca não soube aproveitar as oportunidades. Melhor para a Svonareva, que não jogou tão bem quanto ontem. Mas, enfim, vitória merecida. E agora espera a sua terceira adversária.